Oi gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário que vocês estão me vendo aí, mas eu desejo que seja muito bom pra você. Aqui pra mim é boa tarde, sexta-feira, 28 de abril de 2023, iniciando esse vídeo com muita alegria, eu venho mostrar pra vocês mais uma etapa da minha agenda, da minha produção pro mês de abril, concluída com sucesso, e eu quero tá assim trazendo pra vocês em tempo real, pra mostrar pra vocês o que deu pra fazer, o que não deu pra fazer, tá bom? Eu quero que seja tudo assim bem certinho, pra que você também se inspire a ter uma meta, ter um objetivo sem loucura, tá gente? Eu gosto sempre de frisar isso, não é uma competição, não é uma hashtag, não é um desafio, não é nada disso, são peças que eu quero estar fazendo pra montar um catálogo bem legal, fazer com peças diversificadas, tapete, jogos de cozinha, jogos pra quarto, jogo de banheiro, ter guardanapo, pano de copa, toalhinha, eu quero ter de tudo um pouco, tá? E essa é a meta, te inspirar e te incentivar, você que assim como eu, é apaixonada pela arte do crochê, a confeccionar peças lindas, não pensar na quantidade de barbante que você tá gastando, quanto vai ficar, se vai ficar caro, isso não importa, o que importa é você colocar todo o seu amor naquela pecinha, em cada ponto que você confeccionar, tá? Pra que quando ela estiver pronta, você se apaixonar, e aí sim as outras pessoas também se apaixonarão, e aí você vai vender, vai pegar encomenda, é assim que funciona, gente, a gente não pode tá sempre querendo ganhar em tudo, às vezes você tenta economizar, trabalhar com uma sobra, mas tem uma cliente lá esperando você postar um tapete com aquele barbante que você tem fechado, talvez você só tem o verde, só tem o laranjado, mas tem uma cliente que não gosta de um mescla, não gosta de um tapete colorido, ela quer um só com aquele cone de azul que você tem fechado lá e você não quer abrir, entendeu, gente? É isso que eu quero tá passando pra vocês, pra que vocês recuperem o amor na arte do crochê, o amor no fazer, no amor no criar a peça, em modificar, às vezes você pega um tapete de uma professora, um bico de outro, junta tudo e fica uma peça exclusiva, que foi você que fez, e esse é o meu maior motivo de tá aqui na plataforma, a te inspirar e a te incentivar a fazer coisas lindas, e agora vamos deixar de prosa, né, que é a pessoa que gosta de conversar. Gente, eu vou mostrar pra vocês bem certinho, mas antes eu quero tá pesando, tá? E eu vou medir também, porque eu não pesei e não medi. Eu tenho essa videoaula aqui no nosso cantinho, eu vou deixar aqui na descrição, prestem bem atenção, porque no vlog lá no Diário de uma Crocheteira, muita gente me perguntou do passo a passo. Gente, os passo a passo sempre tá na descrição, quando eu não gravo aula, o que eu mostrar pra vocês tá na descrição, é só ir lá que vocês acham. E também, o link da nossa parceira, da Viamento Sil na Agulha, com todos os materiais de qualidade, gente, que vocês quiserem, tem lá. Principalmente esse aqui, que é isso que eu vou dizer agora pra vocês. Gente, eu trabalhei essas peças com Euro Roma, eu mostrei no Diário de uma Crocheteira, o Cone. Esse aqui é Euro Roma número 6, e lá no passo a passo eu trabalhei com barbante Piratininga, tá? E lá ficou pesando 290 gramas. Eu tenho certeza que esse aqui vai ficar mais pesado, porque esse aqui é barbante Euro Roma, beleza? Agora que eu já dei todas as explicações, vamos pesar esse lindão, pra vocês verem quanto que ficou pesando. Olha a diferença, gente, 326 gramas. É isso aí, é de um barbante pro outro, a receita é a mesma, eu não modifiquei nada, não modifiquei o bico, não troquei de agulha, nada. Simplesmente a marca do barbante, deu 26 gramas. Aí, por causa de 26 gramas, 26 não, 36, né? Que lá deu 290. Por conta de 36 gramas, eu não vou fazer esse modelo porque gasta muito? Não, gente, não é assim. Eu, pelo menos, não penso assim, tá? Eu faço e faço sim, porque é uma peça linda, e eu tenho certeza que a hora que as clientes vêem, elas se apaixonam. Agora, eu vou mostrar ela aberta aqui pra vocês. Eu vou abrir uma só porque são todas iguais, tá? Gente, olha isso aqui, é porque tava dobradinho, né? Eu dobrei todos conforme eu fui fazendo. Olha esse tapete. Olha que tapete mais lindo e mais elegante. Agora, eu vou passar a mão pra tirar a dobra. Mas, ó, eu vou jogar, vocês vão ver, que o bico não embabada e ele fica perfeito. Olha isso, gente. É aquele tapete de lacração mesmo, vou chegar vocês bem pertinho. Ah, e antes disso, vamos medir, né, gente? Vamos medir. Fio seis, tá? Agulha três e meio. Sessenta e nove. Quarenta e oito. Agora, vamos bem de pertinho ver essa lindeza, gente. Olha só pra esse tapete. Aqui é dobra, ó. Igual eu falei pra vocês, estão todos dobradinhos, ó. Não tem como, porque eu passo o cheirinho neles, né? Passo o meu liquidinho, cheirosinho, maravilhoso. E aí, fica a marca, porque daí eu dobro. Olha que lindo, gente. Ele fica retinho, ó. Tá vendo aqui as divisões, ó? Do motivo? Fica bem retinho. Olha esse bico de acabamento. Igualzinho, passo a passo, tá? Não modifiquei nada. A única diferença foi que eu fiz ele todo no cru. Olha só, que lindo, gente. Eu amo cru, tá? Todinho assim no cru. Ele é muito clássico. E muita gente gosta das peças feitas só no cru, tá? Muita gente. Eu mesma tenho duas clientes que só compram peças com barbante cru, tá? E, gente, a maioria das pessoas não gosta, porque diz que suja muito, tá? Mas tem máquina de lavar, né, gente? E a maioria das pessoas que compram, não lava. Quem lava é a máquina. E esse daqui não suja, não, gente. É um clássico. Eu tenho vários. Eu amo tapete cru. Acho que é uma venda super certa a gente ter, é, pra pronta entrega, tapete oval e tapete retangular cru, tá? Sempre sai muito. Eu fiz quatro peças. Ó, todos que eu abri vai ter uma marquinha, porque tava dobrado. Todos iguais, todos com a mesma medida e com o mesmo peso, né? É o mesmo barbante. Ó, quatro peças. Aí, agora, a gente vai pra agenda. Graças a Deus, gente. Mais um item, ó. Par de tapetes cru, modelo sucesso. Dois pares, ó. Concluído com sucesso. Deixa eu enxorgar aqui. Aqui. Concluído com sucesso. Eu vou vender cada tapete a vinte e cinco reais, tá? Esse é o meu preço. Aqui no meu ateliê, pelo valor do meu material. Vinte e cinco reais cada um. Agora, só ficou esse aqui, gente. Dois kits, é, dois par de tapete oval com square. Então, são mais quatro tapetes, só que agora vão ser com square. Igual eu fiz esses daqui. E a nossa meta já tá quase cumprida, tá? Quem não viu ainda isso aqui, tem vários vídeos que eu venho mostrando. Vai lá nos vídeos da corujinha, que lá foi o início, tá? Então, eu iniciei dia quatro de abril. E a minha meta é terminar até o dia quatro de maio. Hoje é vinte e oito de abril. A gente tem vinte e nove, trinta, um, dois, três e quatro. Então, é, eu imagino que eu vá conseguir acabar. Porém, esse fim de semana eu não vou fazer, tá? Eu não vou fazer esses dois parzinhos. Porque esse fim de semana é feriado, né? Segunda-feira é feriado, dia primeiro de maio. Dia da gente, né? Dia do trabalhador. E eu não vou trabalhar. Eu posso até trabalhar, mas não será esses tapetes, tá? Então, aí depois eu tenho terça, quarta e quinta pra mim terminar. Eu imagino que vai dar tempo. Se não der também, gente, eu faço um dia depois ou mais outro. Não tem problema. A minha felicidade é que eu consiga fazer tudo que tem aqui. E graças a Deus só tem dois, quatro tapetinhos pra fazer. Gente, esse tapete ficou muito lindo. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse modelo. Olha só, gente, que luxuoso. Ele é simples, mas ele é muito elegante. Esse aqui é pra colocar em banheiro. Pra colocar na cozinha. Fica muito lindo. Então, é isso, pessoal. Vim compartilhar com vocês a minha alegria. De mais uma etapa concluída. Graças a Deus aqui da minha agenda. Eu espero que eu te ajude. Que te incentive. Que te inspire a produzir essa lindeza. Lembrando que o link pro passo a passo vai tá aqui na descrição. Pra você poder fazer também, tá? Esse lindo tapete. Eu desejo que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, abençoe a tua vida abundantemente. Com muita saúde. Com muitas alegrias. Com muita paz. Com muito amor. Que abençoe a tua casa. A tua família. O teu trabalho. Te dando tudo em abundância e prosperidade. É o que eu desejo pra todos nós. E desejo também que você tenha um fim de semana incrível. Que você possa aproveitar esse fim de semana. Esse feriado. Junto com as pessoas que você ama. Descansar um pouquinho. Sair do foco. Passear. Assistir uma Netflix. Sei lá. O que te faça feliz, tá? É o que eu desejo pra todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus